Vamos falar de um assunto que vira e mexe aparece por aqui, quando os amigos dele ou dela, por algum motivo, interferem na vida do casal. Vamos deixar bem claro que ter amigos é muito bom, mas os amigos devem fazer bem ao casal, o que quer dizer que eles devem ser uma boa influência. Nós fomos às ruas para saber se as pessoas acham que as amizades podem influenciar os relacionamentos. Acompanhe. Uma pesquisa revelou que as pessoas tendem a acreditar que o seu modo de vida é ideal para o resto do mundo. Ou seja, para o solteiro não existe nada melhor do que estar sozinho. Já os casados torcem para os avulsos entrarem para o mundo dos comprometidos. De acordo com o estudo, isso significa que os homens são tanto influenciáveis. Mas será que isso pode atrapalhar o relacionamento a dois? Tem alguns amigos que levam... Ah, sei lá, influencia. Influencia a pessoa ir para a balada. Influencia assim. Ah, pode ter inveja da sua namorada, não sei. Acho que sim, acho que atrapalha sim. Dependendo do amigo, né, que na verdade não é amigo, pode plantar alguma coisa que não existe. É a tentação, né? Ou vai sair, você vai ter que largar sua namorada, querido dar um perdido. Aí já não dá certo, não. A gente, ninguém influencia, vamos dizer assim. Agora, se mais jovens, pessoas... Pode ser. Quando a pessoa gosta, não vai atrás de amizade, não. Não é amigo, não palpita nada, não. É. Quem? Ideal. O ideal seria isso, né? Pois é, mas quem disse que amizade não influencia, na verdade está vivendo no mundo da lua. Por quê? Toda amizade exige investimento. Você não pode ter um amigo onde você não investe tempo, atenção, agrados. Senão, aquela pessoa não vai continuar sendo seu amigo. E se aquela pessoa é uma má influência, ou seja, tem comportamentos negativos, Então, você vai ter que investir o seu tempo em certas coisas que vão acabar atrapalhando e influenciando a sua própria vida. Exatamente. E nas conversas, normalmente, o amigo que não tem as intenções certas, ele, claro que não vai falar, olha, eu estou com inveja de você, eu quero atrapalhar o seu relacionamento. Não, mas nas conversas, né, nos comentários, pequenos comentários, ele vai plantando sementes ali. Às vezes nem é intencional, às vezes é como a Verônica Repórter falou, que todo mundo crê que o seu jeito é melhor. Então, o solteiro vai falar para o casado que o seu jeito é melhor, vice-versa. Bom, vamos dar algumas dicas aqui a respeito disso. A primeira coisa é o seguinte, os seus amigos devem ser amigos do seu parceiro também. Se você tiver amigos exclusivos, você vai causar muitos problemas, desconfianças e interferências no relacionamento. Então, amizades em comum. É, e também, se o seu amigo fica sempre criticando o seu parceiro, colocando minhoca na sua cabeça, então ele não está sendo um bom amigo. Aquela pessoa que você fala dos seus problemas e a pessoa fala assim, ah, larga ele. Ah, ele realmente está errado. Você sabe que uma coisa que sempre me ajudou em casa, quando eu falava com a minha mãe, algum problema que eu tinha com o Renato, a minha mãe sempre ficava do lado do Renato. Mas isso é legal. Um abraço para a dona Estela. Porque ela não estava fazendo uma gangue ali contra você. Porque senão isso acaba realmente minando o relacionamento. Então, fiquem espertos também com os amigos tentação. Quais são esses amigos tentação? São aqueles que sempre querem te arrastar para algum lugar inadequado. Uma balada, uma aventura típica da solteirice. Afinal, se você é casado ou está num relacionamento, por que você iria ter um amigo desses? Então, claro, um convite desses. É o típico exemplo do solteiro versus o casado. É o típico exemplo do solteiro versus o casado.